Bom dia meninas, graça e paz, tudo bem com vocês amada? Espero que sim. Olha que coisa linda aqui, estou aqui na praia. Gente, olha que maravilha, eu não vou perder a oportunidade de gravar, de falar do Senhor aqui na praia. E ontem eu acordei cedinho, vim conversar com Deus aqui, e ali conversando com Ele, Ele falou muito comigo. E eu li uns versículos aqui sentadinha, e eu falei assim, amanhã eu vou voltar e vou falar esse versículo. É Mateus 8, 23, que diz assim, Jesus acalma uma pentecada, Ah, meu filho pra cá! Ai, que delícia! Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu no barco, e os seus discípulos foram com Ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lado, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram bem perto dEle e acordaram, dizendo, Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim, Jesus falou, medrosos? Como é pequena fé de vocês? Ele se levantou e falou durante. Ele se levantou e falou duro com o vento e com as ondas. E tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram, Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Amadas! E isso daqui me chamou a atenção, porque eu estou aqui na praia, né? E aí, quando a gente vê tudo isso, Imagina os discípulos entrando no barco com Jesus. E aí, saiu, estava tudo calmo. E daqui a pouco, de repente, a água começou a entrar no barco, Tão forte era a onda. Eu realmente, eu fico bem na beiradinha, quem me conhece. Mas, eu queria dizer nesta manhã pra vocês, Que alguma coisa pode ter acontecido. Pode estar passando por uma tempestade. Mas lembre-se, amado, Jesus, Ele está no barco. Jesus, Ele está no barco com você. Porque, quando você entregou a sua vida a Cristo, Você poderia falar assim, As coisas vão ser fáceis daqui pra frente. Mas não, querida. Não. Tem dificuldade. Tem muitas das vezes, eu não sei se o seu casamento está balançado, Se esse barco está balançando. Mas saiba, que você persistir, Deus pode mudar. Acalmar a onda. Acalmar a tempestade. Você viu que com uma ordem do Senhor, Tudo se aquietou. Tudo se acalmou. Então, nesta manhã, eu quero dizer pra você, Acalma o seu coração. Porque Jesus, Ele está no barco. E Ele pode mudar qualquer situação. Se for, porque você está desempregado, Você não sabe como que vai pagar o aluguel. Como que você vai pagar as contas. Ei, Jesus, Ele está no barco. Sabe, se o seu casamento, se o seu marido falou assim, Eu quero ir embora. Eu quero ir lá. Não quero mais. Ei, Jesus, Ele está no barco. Ei, você descobriu que está doente. Que é uma doença. Que nos olhos humanos não pode ter cura, solução. Ei, Jesus está no barco. Se você ficou sabendo que o seu filho está na droga, Preste atenção, querida. Jesus, Ele está no barco. Independente de qualquer situação. Preste atenção. Jesus está no barco. E Ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade. Então, fique tranquilo. Entregue. Busque. Porque tem momentos na nossa vida, amados, Que a gente passa, Pra gente chegar mais perto de Deus. Pra gente chegar mais ali, pertinho. Lembra que os discípulos chegaram mais pertinho dEle? E falaram, Jesus. E Jesus sabendo de tudo. Ele estava dormindo, mas Ele sabia. Ele é Deus. E ali, os discípulos chegaram mais perto dEle. Então, amados, tem situação na nossa vida, Que é pra gente chegar mais. Falar, Jesus, me socorre. Tá bom, minhas queridas? Se chega mais pertinho. Tenha intimidade com Cristo. Tenha intimidade. Tá bom? Eu queria dizer isso nessa manhã. Com essa coisa linda que está chegando aqui cada vez mais. Pertinho. Estamos olhando o meu pé. Mas eu amo. Né? Olha que coisa linda que Deus deixou pra nós. Um beijo. E fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, Jesus.